Escolheram o meu modo Ai, estou muito bravo E a pessoa que era pra ser o Pig saiu Ai meu Deus do céu, já foi escolhido já, Gua Nádia também não O povo escolhe modo Pig E não quer ser o Pig Oh Estou ficando muito bravo, velho Estou ficando muito bravo, na moral, vamos ver só, não vai conseguir pegar eu Não vai conseguir pegar eu, porque velho Aqui ó, Mr. Pezinho, fi Respeita nós, entendeu Respeita, velho Olha a carinha dele, ó, lindão, lindo demais Porque velho, é algo normal Ih, está passando uma moto ali, hein Vamos tentar fazer uma parada aqui muito louca, gente Então, ó, vamos pular aqui assim, rapidão É, não é bem como eu esperava não, mas pera aí Então, vamos ver aqui, ó, aqui vai dar, gente Vou subir aqui em cima, ó Subir em cima do carro aqui, ó, pronto Olha o carinha tentando Mal sabe ele, né, as pernas malhadas Aqui, ó, malhei durante anos O repórter aqui, ó, o apresentador Mas malhou durante anos Pra ter essas pernas aqui, ó Malhada, entendeu? Aí por isso que eu consigo subir Essas paradas aí, velho, escalar parede Tudo que você imagina aí, velho Então, enquanto vocês vão virando lanche Eu estou aqui em cima olhando, tá? Assistindo, olha lá Ó, 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 ó A mina virando lanche, ó Vai virar lanche, hein Vai dar ruim, ela virou lanche Ué? Ah, tá, achei que não ia virar lanche, não, pô Ih, pegou o cara também Nossa, mas esse aí foi, tipo Hardcore? Correu Ó o outro ali, velho, atrás do lixo Todo mundo morreu Três pessoas morreram E só tem mais... Eu e mais outro aqui no mapa, eu acho, mano Se tiver ainda, né Que eu fiquei muito bravo Escolheram o modo player, mas não quiseram jogar Tá de zoeira comigo, ó Tem alguém ali embaixo, ó Onde eu não sei, mas tem alguém ali embaixo, tá? Ó lá, tem ali, tem ali, tá ali Eu passo lá, ó lá e lá Vem cá, vem cá, pig Pig, tem um lanche aqui, ó Vem cá Vem cá, guaxinim, é? O animal, guaxinim, ele? Vem cá, vem cá Vem cá, quer comer, não, é? Ah lá, velho Oh, hang aí, rapidão Isso, vem cá agora, vem Corre Corre, tem comida ali, vem cá Vou alimentar, gente, o meu guaxinim, tá? É só pegar esse caminho aqui, ó Vai lá Vai lá Vai lá que vai dar bom Vai lá que vai dar bom Oi, a festa é sua Coitada da menina, velho Tá correndo zigue-zague ali no carro, velho Vou vim pra cá, ó Ó, ela vai entrar, né, ó Não entrou, não? Então, é Entrou? Ah! Ah! Não, eu não consigo passar ali Ô, menina, vem cá, menina Rapidão Ô, menina, ali, ali, menina Ó, tem um cara de grande abraçar ali Querendo autógrafo lá, ó Ó, o cara lá quer autógrafo, velho Na moral mesmo Vou fugir aqui Ó, gente, ela vai vir comigo, quer ver, ó Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Ah! Ah, não, não Não! Vai com ela, vai com ela, vai com ela Vai com ela, isso Ó o barulho, ó o barulho, quer ver? Olha onde ele veio Olha onde ele veio Ô, cadê a menina, velho? Por que você vai atrás dela, pô? Tá loucão? A menina tava por aqui, mano Cadê ela? Ué, ela fugiu, mas por onde, hein? Ah, eu acho que eu vim por aqui, ó E ela escapou pelo outro lado de lá Ah, que espertinha, hein? Eu tô achando que ela quitou, gente Mas antes de tudo, ó Antes de eu ter certeza mesmo que ela quitou Eu vou falar o que eu sou pra vocês, ó Deixa o seu like Inscreva-se no canal E ativa o sininho das notificações, tá? Porque hoje não teve aquela... Aquele... O jornal, né? Não passou o jornal de hoje Porque eu acabei conseguindo entrar nesse mapa aqui Que é raro isso acontecer, tá bom? Muito raro Ai, 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 ai E eu já vou falar alguma coisa muito importante pra vocês Hoje... Vem, 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 vem Hoje é mais um dia de porco Já usa meu código como apoiador aí Assim que vocês forem comprar Robux É só vocês irem lá e colocar em Party Blocks Pronto, assim você já vai estar me apoiando Como o seu youtuber favorito aí no Roblox, tá bom? Olha, parece que as coisas agora, gente A gente tá funcionando direito, tá? Então, ó, eu tô entrando aqui de novo Né, ó, eu consegui entrar de novo no mesmo mapa Cara, tá bem complicado, mano Vamos subir aqui, ó Vou subir aqui, gente Porque não é agência estratégica, ó Vou subir aqui Cadê? Bora, 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 bora Nele não Ai, que susto Eu achei que era ele Eu achei que era o bicho, gente Mas deu bom, deu bom Vamos pra lá agora Eu vou ver aqui, gente, ó Eu sou o Batman, tá? Isso aqui não é errado o que eu tô fazendo Eu sou o Batman Então, ó O cara já passou ali embaixo O Pig tá correndo atrás do outro ali, ó Tô vendo ele ali embaixo já Ih, deu a volta Comeu Deixa eu ver Arrangou, arrangou? Ou não? Ou será que não? Acho que não, hein? Mas pera aí, então Eu vou fazer o seguinte Eu vou pular aqui em cima Cadê? Ó, deixa eu pular aí É, não vou pular aqui também Que não vai dar muito certo, não Deixa eu ir pra lá rapidinho E o lugar que eu quero invadir, gente Vai ser esse aqui, ó Eu tô pensando em invadir esse lugar aqui, gente Por cima, tá? Eu quero tentar chegar Ou sei lá por onde Pra mim conseguir fazer alguma coisa Sabe? Tipo Olhar por dentro dos prédios Pra ver se eu encontro alguma coisa Mas geralmente os prédios É fixado em cima Tá vendo, ó Ah lá, velho Vem um tragédia ali, hein Ah, derrubei, velho Derrubei o Doc Deixa eu ficar em cima dele, gente Era com o morro, velho Eu não testei isso ainda não, hein Vamos testar agora, gente Vamos descobrir isso agora Aqui junto com vocês, ó Vamos pisar aqui no guaximim Né, vamos pisar nele aqui Só pra ter certeza Acho que pulando talvez dê certo Vai ser que ficar parado Acho que eu vou morrer, certeza, viu Ai, ai Meu Deus Ele chocou esse cinto Embaixo da terra, velho Que violência, mano Meu Deus Deixa eu ver aqui O que tá acontecendo aqui nesse mapa, velho Tem quantas pessoas vivam? Um bacon Uma bacon feminina É um bacon Tipo assim O cabelo dele é um bacon, né Então se você for a da menina também Deixa eu ver se parece um bacon Não É, é, é É, parece um pouquinho Se fosse igual o dele, né O formato Mas não é bem assim Então, é Ele foi comido já Agora é a vez dela Vamos ver aqui se ela vai sobreviver Olha o sobrevivente, gente Caçando tudo ali Que pode, ó Fazendo tudo que dá Se eu fechasse essa porta aqui Não conseguisse fechar Só na zoeira, mas não dá Gente, eu tô realmente muito assustado, mano Entrei no meu servidor VIP aqui Sabe, gente Aquele erro que tá dando no Roblox Que você entra Mas tá bugado Que você não consegue entrar Que eu já mostrei pra você Já reclamei muito aqui pra vocês Sobre isso E acontece que Eu entrei no servidor VIP, né Como sempre entrei, né Normalmente apertando pra entrar E caí no servidor, gente Como se fosse aquele servidor fantasma, sabe Só que O servidor VIP é um servidor fantasma Só que diferente dos outros Eu tava jogando normal Desbloqueando as paradas E do nada Como se tivesse sumido as coisas, sabe Os itens e tudo mais Sei lá o que aconteceu E eu já tinha feito uns negócios aqui Pra tentar fugir, né E você vê aqui, gente, ó Bugadaço Zero, zero, zero Tipo, velho Não sei que parada essa aqui Tá bizarro A porta aqui, ó Já não tem nada aqui Como se tivesse sumido tudo Sabe aquele erro Que eu ficava dentro do mapa Que quando antigamente Que eu acontecesse isso Durante o mapa Que eu ficava dentro do mapa E tudo sumia Só que tivesse isso comigo, cara Não é possível, né Se você quiser ir pra mim Isso acontece com vocês também Que a porta some e tudo mais Aí eu tentei entrar Falei, não Eu acho que não vai poder entrar, né Esse aqui é o Willow, né A gente vê quando você abre essa porta Ele sai correndo Ele pula as paradas ali Até tudo bem Eu entrei aqui dentro, ó Vi ele parado aqui Encostei nele O Willow quietão aqui, ó Eu falei, não Beleza, tá de estátua, né Está de estátua total aqui, mano Não sei nem o que acontece Se atirar nele Qualquer coisa eu vou fazer no vídeo, gente O que acontece se atirar No Willow, tá Aqui na Durante a Kitsine, velho Então eu não sei o que acontece, né E eu vi essa faixa aqui, gente, ó Eu até pensei em tacar a tesoura Aqui pra ver o que funciona Só que a parada do balão de tesoura Aqui que mostra que a pessoa tem que clicar com a tesoura Não tá aqui Aí mesmo que eu pegasse uma tesoura Ou se tivesse tesoura Não ia conseguir Olha só, mano Atravesei, vocês viram, né Atravessei por isso Sem problema nenhum Como se fosse apenas o item Ou seja, todos os crufts do jogo Bugou Basicamente foi isso, velho O Roblox tá muito bugado É sério, meu Deus do céu Tá muito bugado Mas você vê aqui, ó Eu consigo passar Não Beleza Eu decidi gravar pra vocês Porque não tava, né Tava na minha cabeça que a gente ia fazer outra coisa Nada a ver, mano Mas aí eu consegui passar, ó Eu vou tentar pular aqui em cima Ó, ó, ó Ê, não dá, velho Não dá Eu vejo ali a porta tá normal, velho Que isso aí, velho Eu achei que toda ela tivesse sumido Mas dessa forma aqui, não Pelo visto tá tudo ok ali, né Até ali na frente Aí você vê aqui, ó A água Velho, eu já tô pisando na água Eu já tô pisando na água Dá pra fazer um vídeo sobre isso Tipo, o que acontece se pisar na água Mas nada, né É claro Obviamente ainda não aconteceu nada Porque não é pra acontecer Então É isso, ó Atravessei a água Ó, tá tudo piscando aqui Tá bizarro isso aqui, mano E eu vou tentar pular aqui em cima Vou passar por aqui por cima, né Que eu vou Vou chegar lá dentro, cara Vou passar por aqui por cima Eu vou entrar lá dentro Não dá Deixa eu ver aqui, ó Ó, 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 ó Ó, talvez se eu conseguir bugar aqui, gente Seria muito bom, né Se eu conseguir bugar aqui dessa forma E eu vi essa porta aqui, ó Precisando dessa parada aqui Se eu conseguir já usar ele aqui direto Seria bom, né É, também seria muito bom Se eu conseguir pegar e usar isso aqui direto Mesmo sem tá funcionando Não sei se esse item tá no mapa ainda Eu vou procurar dar uma olhada pra ver Mas eu sei que se eu conseguir abrir tudo isso aqui Essa chave branca aqui também Vocês estão tudo preparados, gente Ó, esse tempo todo aqui, ó Estão tudo preparados já pra me fugir praticamente Né E o bot, gente, também tá bugadaço Ele tá lá fora, lá No corredor, se eu não me engano No beco Ele tava meio que preso Não sei se eu fui eu que buguei ele sem querer antes Ou se isso é do jogo Mas por enquanto tá assim, ó Tudo normal, né, gente Tudo pra acontecer tá normal Então vamos tentar bugar aqui Pra ver se eu consigo atravessar Uma hora eu consigo Não é possível Vamos ver aqui Gente, eu usei as paradas, mano Não tava funcionando nada Tipo, eu tentei só Tipo, eu fiz os bugs aqui Pra tentar entrar nessa sala Eu fiquei meio travado, velho Não tô conseguindo andar, mano Eu consegui usar meio que o bug Eu tô travadaço, velho Não consigo dar mais um Não tô conseguindo mais dar mais um Ó, mano, me ajuda aí, pô Eu consigo girar, ó Girar Mas aqui, ó Tô travado, mano Me ajuda aí, pô Eu vou voar pra fora do mapa Eu tô sentindo que eu vou voar, gente Ó, aquele duto ali Eu não sei se tem alguma coisa ali em cima Eu acho que daqui Dá pra sair pro outro lado lá Que eu mostrei pra vocês E ele tá ali parado, né Vamos ver se eu consigo sair daqui, ó Ó, ó Eu tô tentando pular, é sério Olha isso Eu pulei, eu pulei Mas deu ruim, deu ruim, cara Eu acho que não vai funcionar muito isso aqui não, hein, gente Pelo visto, o olho tá ali parado Só que tem três camas Por que três camas? Tem uma cama muito pequena aqui, hein Tem uma cama muito pequena aqui, mano Duas camas grandes E uma pequena Você é pai, velho? O olho Você é pai, mano? Mano, você é pai, velho? Não tem como, cara Como que isso aconteceu? Agora tá indo normal, pelo visto Tava estranho, mano Só sei que isso me somava pra estar muito estranho Eu fiquei... Sério, eu fiquei em choque, gente É claro, né Não é normal Isso não acontece normalmente assim De uma hora pra outra Não existe isso, entendeu? É muito bizarro, velho Se eu conseguir fazer aquele bug de novo, gente Tentar atirar no Willow daquela forma ali O que acontece com ele, será, hein? Seria muito interessante Mas eu acho que não vai ser possível, tá? Às vezes acontece coisa bizarra, gente Dentro do jogo, sabe? Mas em um milhão É muito raro acontecer isso comigo E aconteceu agora, né? Eu até deixei, tipo Uma parte, tipo assim Velho, eu falei Não, vou gravar ou não gravo? Vai ser algo interessante ou não? Mas foi mais interessante do que eu imaginei, cara Foi mais legal do que eu imaginei Vamos lá do player Mesmo estando sozinho Pra ver o que acontece, olha lá Não, até tudo bem Tá normal Eu nem coloquei nada também, né? O comando Ah, tá Imagina só se coloca modo play E funciona E do nada vem o pico correndo atrás de mim E não tem ninguém no mapa Aí sim, gente Eu ia acreditar que Aqui as coisas realmente Não dá certo não, mano Eu deixo quieto Até tudo normal, olha Tudo normal Começou normal Como sempre deveria ter começado, ó Até o negócio de mensagem aqui Aparece de boa A parada que eu não consigo atravessar Tá vendo, ó? Pelo visto eu não consigo atravessar O normal eu consigo fazer isso aqui, né? Ó, vamos de novo aqui, ó Peraí Aê, boa Agora eu vou esperar o bicho spawnar, gente Calma aí Vou esperar ele spawnar Eu acho que ele spawnou pra lá Aí sabe o que eu vou fazer? Eu vim pra cá, ó Porque eu fiz um teste uma vez, gente Funcionou o negócio aqui Que eu tava fazendo teste, né, cara? Vocês vão ver só o que vai acontecer Por conta tudo de boa Tudo normal Itens Normal, né? De boa Tranquilo Isso aqui, ó, gente Ó, é o meu normal, tá? Pular por cima assim, ó É o meu normal Eu consigo fazer isso Porque eu tenho superpoderes Essa perna malhada Me dá poderes sobrenaturais Que eu vou subir aqui, né? Beijo Então, vamos aqui Tchau, tchau, tchau